A idade A tia O bebê A babysitter O rapaz O irmão A criança O casal A filha O divórcio O embrião O noivado A família alargada A família O namorico O cavalheiro A rapariga A amiga A neta O avô A avózinha A avó Os avós O neto O noivo O grupo O grupo O ajudante A criança A senhora A senhora A proposta de casamento O matrimónio A mãe A mãe A cesta O vizinho Os recém-casado Os recém-casado O par Os pais O parceiro amoroso O parceiro amoroso A festa formal O encontro amoroso Os irmãos A irmã A irmã O filho O gêmeo O tio O casamento A juventude A juventude A juventude A juventude Obrigado.